Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês. Eu acho que eu ainda não respondi ela e eu achei a lâmina das minhas anotações e decidi responder pra vocês. É a tag 25 perguntas aleatórias. Então vamos lá. Primeira pergunta. Não sair de casa sem o celular, ainda mais agora com o filho, tem que saber onde é que tá. E sem os documentos, acho que é isso. 2. Marca de maquiagem nacional e internacional. Nacional, eu gosto do Boticário, Natura, não gosto da Natura. Internacional, eu gosto da MAC. Não tenho, não tenho assim, tipo, grandes conhecimentos de marcas internacionais, mas eu gosto da MAC. 3. Flor. Flor preferida. Olha, eu não sou muito assim, ligada em flor, mas eu gosto de tulipa, eu acho a flor mais bonita que tem, eu gosto de orquídea. Assim, eu prefiro ver mais flor em árvore, assim, sabe? Eu não gosto muito de ter, porque elas morrem e tal, então eu prefiro ver elas assim na natureza. Mas tulipa, tulipa é a flor que eu acho mais bonita. 4. Loja de roupa. Olha, gente, eu não tenho uma loja favorita, porque eu não sou muito, ah, vou sair pra comprar roupa. Eu vou no shopping, por exemplo, eu entro na loja, gostei da roupa, eu levo. Então eu não tenho uma marca favorita. Deixa eu ver. Tem uma loja de jeans que chama Camaleon, eu gosto muito. A loja Miroa de roupas, eu também já mostrei pra vocês em vídeo de comprinhas, eu gosto muito. Mas eu não tenho favorita. 5. Perfume. Perfume favorito. Eu gosto do Burberry que eu tenho, que meu marido me deu, eu acho um dos mais cheirosos que eu tenho. Ele é um cheiro forte e quando eu quero uma coisa mais suave, tem um que eu ganhei também do meu sogro, que é o da L'Occitane de flor de cerejeira, que eu gosto bastante. 6. Saltos ou rasteiras? Saltos, eu acho a coisa mais linda, saltos, mas pro dia a dia eu prefiro rasteiras, sapatilhas, essas coisas. Cor. Eu sempre gostei de rosa, 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 mas ultimamente eu, assim, eu gosto de muitas coisas. Eu sou colorida. Eu gosto de azul, gosto de preto, gosto de lilás, gosto de amarelo, essas coisas. Tome energético? Não, não tome. 9. Hidratante. Ai, gente, eu não tenho um favorito, assim, não tem. Eu não posso falar que, ai, eu amo o da Victoria's Secret, porque não é hidratante, assim, não é uma coisa ultra mega, às vezes enjoa. Mas eu não tenho, gente, me perdoem. 11, não, 11 não. 10. Pretende se casar? Não, porque eu já casei. Já sou casada, então não pretendo. 11. Se irrita fácil? Sim. Eu sou muito sem paciência. Na verdade, hoje eu não me irrito tão facilmente quanto antigamente. Eu sou muito sem paciência, muito, 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 assim. Tem dia que eu tô com a paciência tranquila, mas tem dia que eu não consigo esperar um minuto, eu não, nossa, eu, Deus tem trabalhado isso em mim, mas é difícil, mas sim, eu me irrito fácil. E eu tenho um problema que eu tenho um tom de voz muito alto, então, às vezes, eu começo a me irritar, eu já começo a elevar mais o tom de voz, então, não dá certo. 12. Rói e unhas? Não, não rouo unhas, só as pelinhas. 13. Já viu a morte? Olha, eu não sei se, assim, foi a morte, mas eu já sofri um acidente com meu marido de carro, foi uma batida de frente. A gente, graças a Deus, não ficou machucado, mas deu perda total no carro. Então, assim, eu acredito que foi um grande livramento. E, assim, ver a morte eu nunca vi, mas eu acredito que Deus livra a gente todos os dias de muitas coisas, porque não é fácil, não. Então, acho que há livramento todos os dias. 14. Onde estava há 3 horas? Bom, eu tava em casa. Agora são duas horas? Tava em casa, acho que brincando com o Arthur lá fora. 15. Está apaixonada? Sim, estou apaixonada por muitas coisas. Pelo marido, pelo filho, pela vida, por Deus. Sim. Sim, sim, sim. 16. Última vez no shopping? Ai. Ó, a gente foi no shopping. Quando que a gente foi no shopping agora? Mas a gente foi, acho que pra comer, não foi pra comprar. Gente, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não vou, assim, pra passear no shopping. 17. Algum filme nos últimos 5 dias? Eu assisti o Cidade das Crianças na televisão mesmo, não tenho ido ao cinema, mas eu assisti o Cidade das Crianças que eu já falei no blog dele e é muito legal. 18. O que está vestindo agora? Eu estou de vestido. Ai, meu Deus. Só vou levantar metade, tá? Assim, ó. Estou de vestido. Porque eu vou trabalhar daqui a pouco. Então, estou de vestido. E uma rasteirinha, que eu ainda não coloquei. Vou colocar na hora que for sair. 19. A última comida que comeu? Eu comi capelete no almoço. A última coisa que eu comi. 20. Animal favorito? Cachorro. Eu amo cachorro, eu sempre tive cachorro e temos cachorro até hoje. 21. Férias dos sonhos. Ai, eu não sei. Não sei se é numa praia maravilhosa, se é fazendo compras, se é... Eu não sei. Acho que as férias dos sonhos é fazer aquilo que você gosta, sem ter tempo pra fazer as coisas, assim, sem ter um limite, sem ter alguém cobrando pra você fazer as coisas. Acho que essa é a férias dos sonhos. Independente de onde ela seja. 22. Planos para hoje? Eu ir trabalhar, voltar do trabalho e ficar em casa. Super planos. 23. O que está ouvindo? Acabou a luz? Acho que acabou a luz aqui em casa, então eu estou ouvindo só a Naila latindo, a minha mãe entrando em casa e os pedreiros martelando. 24. Coleciona algo? Não. Livro. Eu tenho muito livro. Se contar com coleção, então tá. 25. E última pergunta. Come fast food? Como? Infelizmente, como? Ai, eu já tentei me livrar, eu já tentei, mas assim, a gente tá tentando entrar no ritmo, eu vou começar a cuidar mais da minha saúde, então eu vou diminuir. Eu não como sempre, tá, gente? Não vou todo dia. Mas assim, final de semana a gente vai, algum dia sim a gente tá indo. Mas é um vício horrível, eu sei, mas eu vou, não vou mentir. Eu vou e como fast food. Tá, então essas foram as 25 perguntas. Respondi rapidinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscreve no meu canal, acho que é aqui agora, até embaixo, pra você receber as atualizações. E é isso, beijos e até os próximos vídeos. Tchau!